Quem aí que está participando, assistindo ao vivo, tem essa dificuldade de abrir e fechar a boca? Percebe que existe uma diferença, tá? E para isso deve-se tratar bilateral. Para isso deve-se tratar bilateral. Esse é o primeiro passo. Deve-se tratar bilateral, tá? E dentro desse processo, a gente, nós somos profissionais da área, dentistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, sofremos com isso. Imagine os nossos pacientes que não recebem o cuidado adequado, que não recebem a orientação adequada nesse processo. Então, já começa a ficar atento. Você tem que entender bilateralmente esses sistemas, tá? E para isso, a gente pode, vai fazer, tá? Aqui no final dessa live, desse aquecimento, uma dinâmica, tá? Então, ó, prepara aí que no final eu vou abrir um espaço para uma dinâmica, para alguém, para ao vivo, para a gente participar, que vai ser sensacional para vocês verem na prática como tudo isso deve funcionar, tá? Então, para que você possa entender essa biomecânica da ATM, é importante direcionar o seu foco avaliativo. O seu foco avaliativo para dois pontos específicos, se você quer, de fato, se tornar referência à ATM e ter resultados mais rápidos, né? Existem muitos mitos quanto a essa questão da ATM, de achar que é difícil, de achar que não consegue, mesmo porque não tem entendimento. Quero que vocês fiquem tranquilos, porque eu também passei por isso e eu não tinha conhecimento nenhum e tive que me virar para aprender. E foi mais fácil do que eu pensava. Por quê? Porque a ATM, ela, dentro de um sistema estomatognático, ela só repete, reproduz as sobrecargas que ela recebe. E aí você tem que ter noção dos entendimentos. Então, a biomecânica, quando se fala, por exemplo, do movimento do disco da ATM, e quem aí atende ou tem pacientes com problema de disco? Muitas vezes são problemas relacionados com o movimento. Muitas vezes são problemas relacionados com a biomecânica, com a ativação dessa musculatura. E que você precisa, como profissional referência em ATM, gerar um fluxo de construção de raciocínio clínico para eliminar rapidamente toda e qualquer interferência dentro do processo. E esse é um ponto que vai lhe dar segurança, vai lhe dar rapidez no diagnóstico, justamente pela clareza, quando você atingir essa clareza dentro do processo clínico. E dentro dessa perspectiva, você tem que entender que ATM temporal, osso temporal, T de osso temporal e M de mandíbula. Então, tudo que afetar a articulação vai estar afetando o temporal, vai estar afetando a mandíbula. E partindo desse processo, partindo desse entendimento, se eu tenho um esternocleido oxitomastóide muito tensionado, eu vou ter uma tendência de puxar o meu mastóide e jogar a minha ATM em uma posição assimétrica em relação a um lado do que o outro. E vocês mesmo podem perceber isso em vocês. Quem aí tem o Econ, essa musculatura, bem tensionada? Nós somos pacientes também. Então, é preciso que você entenda como construir isso em você, esse seu tensionamento. Essa percepção deve ser muito clara em você nessa perspectiva, porque isso vai te levar a uma clareza sobre aquilo que de fato está desnivelando. E aí, ao invés de você tratar a biomecânica local, a ATM, tentar mexer nessa região, você vai corrigir a tensão muscular do esternocleido, que vai melhorar o posicionamento de cabeça e pescoço. Melhorando o posicionamento de cabeça e pescoço, você melhora o alinhamento. Então, ao invés dessa tensão, está tirando o nível, o equilíbrio crânio-caudal, o lateral e a mandíbula, movimentando em diagonal.